Oi gente, aqui é a Nath. O vídeo de hoje vai ser as notícias do mês de novembro do mundo do Visual K. Bem-vindo a mais um quadro de notícias. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo, eu sou a Nath. No meu canal eu falo bastante de Visual K, J-Rock, um pouco de anime também. E todo final do mês eu lanço um vídeo falando das notícias principais envolvendo o VK, seja elas MV ou notícias de desband, bandas novas e etc. E o vídeo costuma ficar longo, como eu sempre falo, para quem não conhece ainda, né? Não esquece de deixar o like desde o começo, porque ajuda bastante e você vai esquecer depois. E também compartilhar para um amigo que não conhece ainda este canal, este quadro, porque vai me ajudar bastante também. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal também. E lembrando que mês que vem vai ter sim as notícias do mês de dezembro, mas também vai ter a retrospectiva do ano, né? Então, é o vídeo mais aguardado, digamos assim, onde eu conto as principais notícias do mundo inteiro que mais marcou, né? E também citando as melhores músicas de cada mês. Estou muito ansiosa para fazer este vídeo. Provavelmente vai ser o último vídeo do ano, né? Então, espero que vocês me acompanhem até lá e vai ser legal para quem está perdido ou para quem é novo no VK também, né? E a gente pode começar o mês de novembro falando que no dia 1º teve duas notícias, né? Vocês sabem da banda Air Stay, né? Que deu um hiatus final do ano passado, um hiatus indeterminado, né? Congelaram as atividades. E até então a gente não sabia de nada da banda, não teve nenhum pronunciamento. Mas o vocalista, ele começou uma carreira solo. E como que foi, né? No dia 1º ele lançou um canal no YouTube. E aí que tá, né? Foi uma pegadinha, digamos assim. O primeiro vídeo foi ele se apresentando como Mamo e tal e falou que ia fazer o desafio do ramen, do miojo, né? Que é picante, que ninguém consegue comer. Coisa de youtuber mesmo. E eu juro que eu fiquei muito assim, tipo, sem reação. Fiquei, o que ele tá fazendo? Ele vai virar youtuber. Aí eu fui assistir esse primeiro vídeo de abertura de canal. E foi uma trollagem do caramba porque logo em seguida ele cospe, vomita o miojo que comeu e começa a música, né? E também no dia seguinte ele lançou o MV oficial da primeira música dele, digamos assim. E a música se chama Oto, que significa vômito, né? Então é um ritmo não VK, já avisando, né? As fãs dele são muito assíduas, né? Lá no Japão elas vão continuar seguindo ele. Então ele vai ter fã independente do que ele fizer. Que é uma batida mais eletrônica, mais DJ. E ele faz umas danças estranhas. E aí a outra notícia barra música desse dia primeiro foi o vocalista do The Galo. Sei que muita gente gosta, né? E foi engraçado porque o nome dele é Jojo. E ele fez um cover de Jojo, do anime, né? Inclusive fez um cosplayzinho. Só que tá disponível só um minuto e meio no YouTube. É um preview. E dá pra ver ele com cosplay também. Só uma foto. Queria mais, queria um MV. Mas é só dele, né? Não tem a ver com o The Galo em si e sim do vocalista. Como eu não conheço o anime de Jojo, eu não sabia que música era, né? Eu fui pesquisar. É a terceira abertura do Jojo's Bizarre Adventure. E quem canta a música original é o Jin Hashimoto. No dia 2, temos a música nova do... Além daquela do Mamo. A música nova da banda Magissi na Saga. É uma banda que eu não conhecia, juro pra vocês. E o nome da música é Statis. Statis? Não sei como pronuncia. E assim, elas têm 10 anos já de carreira. Eu não conhecia realmente. Eu tenho certeza que alguém deve conhecer. Mas não acompanho. E elas são da Star Rave, que é a mesma gravadora do Livrette. Uma banda que eu amo. E também do Scarlett Valls e outras bandas. Com essa pegada, né? O... Lá veio o Miséria também, né? Essa pegada um pouco mais aristocrática, digamos assim. Mais ou menos. E, bom, pra quem gosta desse estilo. Ou pra quem tá procurando bandas de VKJ rock femininas. É uma boa pegada, né? Mas eu realmente não conhecia. No dia 8, teve o Harley Quinn. Lançando um compilado de 3 músicas de um show que eles fizeram em outubro com o público. E quem acompanha o canal sabe que teve uma época que não podia ter show mesmo. E quando teve, tinha um monte de restrições e tal. E, é... Não são músicas novas. Na verdade, uma delas é a música nova que foi lançada mês passado. O clipezinho de Akari. As três músicas foram Eclipse, Kimi-Tono-Aidani e Akari. É um compilado das três. O título de... Não tem, né? Assim, Line Club Shibuya, que é o lugar onde fizeram um show em outubro. E vai ser transformado em DVD e tal. E ficou disponível pra gente um pedaço. Mas eu achei muito, assim, bonito. Muito bom. No dia 10, teve o Zaza. Com a música... Re... Reito Ninguém. Ai, e maravilhoso porque Zaza tá sempre ativos e tal. E esse clipe teve a versão do Making Of, que tá disponível no YouTube também. Como eles fizeram. Que dá a impressão que eles estão no freezer, no congelador. Tanto que a tradução é o ser humano congelado, seria isso. E tem uma batida muito boa, como sempre, do Zaza. É que as músicas deles são muito marcantes. Não é nada muito diferente uma da outra. Mas eles conseguem fazer com que todas sejam boas. E não seja repetitivo nem cansativo. Se você nunca ouviu, sério. Pode ter certeza que as outras pessoas acham isso. Pode comentar aí também. Maravilhoso o conceito também. Maravilhoso que eles são de branco e tal. E a batida fica na cabeça. Pelo menos na minha. O Zaza também lançou outro clipe pra variar, né. No dia 13. Que chama Usotsuki. Mas é, na verdade, uma versão acústica da versão Usotsuki. E também maravilhoso. Ambas as músicas vão estar disponíveis no novo single. Que eles vão lançar em dezembro. E continuando. Dia 13, né. Nesse dia também falando do Kizu. Que eles anunciaram um possível hiatus, né. E isso foi bem confuso pra muita gente. Que é um hiatus, mas ao mesmo tempo não é. Eles anunciaram que vão fazer um show. E que não se sabe o título desse show, né. Se vai ser esperança ou desespero. Tipo assim. Deixou os fãs um pouco preocupados. Porque são dois Candis. E o primeiro tá apagado. Então a gente só sabe o final. Então ou pode ser esperança. Ou pode ser desespero. Ou outra coisa, talvez. No Twitter uma foto tal. Falando dessa última tour. E eles se sentiram bem, digamos, preocupados. Comodados, diria. Por causa dessa situação do corona e tudo mais. Por quê? Eles não querem fazer show com o público. Igual outras bandas estão fazendo. Lembrando que não são todas. Muitas estão esperando. Mas quase todas já estão começando a ter. Algumas desde junho a julho. Algumas só agora. Novembro, dezembro. Inclusive bandas grandes, né. Então falando já que, por exemplo. Luna e Silão são um teaser. Que eu geralmente não comento de teasers ou previews. Mas lançaram um teaser do show que eles vão fazer em dezembro. Esse caso do Kizu, além de anunciarem a foto e a nota no Twitter. De que eles estão um pouco frustrados dessa situação. De que eles querem fazer show. Mas ao mesmo tempo não querem fazer na situação que está. Porque os fãs não podem gritar. Eles também lançaram no YouTube. Uma interview. Tipo, não é bem uma interview. Uma interview sobre esse show que vai ser dia 5 de dezembro. E não tem legenda traduzida. Mas eu posso dar uma olhada e já comentar com vocês. Primeiro eu disse que pensaram bastante, né. Pensaram bastante a respeito da situação. E que realmente será que eu vou ser um bandomãe até o final da minha vida. Eu pensei na minha vida em que havia de chegar um dia. Em que eu não conseguiria ter a minha banda de fazer shows. Sabe? Por causa da situação de agora. Tipo, eu nunca consegui me imaginar não tocando nada. Tipo, não importa. Aí já é outro, né. Outro deles. Que eu não sei diferenciar pela voz. Não sou muito fã de Kizu pra diferenciar pela voz. Mas aí o terceiro fala que tipo... Se eu não tivesse a banda, seria ruim. Horrível, assim. E tipo, não importa o que eu faça. Desde que eu tenha a banda, eu consigo levar. É divertido. E aí o quarto membro fala que... Até agora, todas as frustrações que você pode pôr pra fora no live. Você chega um dia em que você não pode mais pôr pra fora. Tipo, dos fãs, né. E isso é muito estranho. E aí eu sempre achei que... Bom, se é dessa forma, então eu não vou fazer. Sabe? Se é dessa forma que você não pode pôr pra fora. Então é melhor nem fazer. É o que eu pensava. E eu posso chamar isso de live? Realmente é o pensamento de todos os bandomães praticamente. Posso chamar isso de live? E aí volta pro primeiro, né. E fala que isso não é normal. Nunca chegou um tempo em que a gente ficasse tanto tempo sem fazer show. E agora que vai ter, nesse dia 5, ele se pergunta como vai ser, né. Qual vai ser o sentimento. E isso a gente nunca testou antes. Isso vai ser um desafio. Isso não. E realmente eu fiquei feliz com isso. Sem fazer live? Tipo... No fim das contas, se eu pudesse fazer pelo menos um... Mesmo se se passar 2 anos, 3 anos, 10 anos... É o que ele tá falando, né. Mesmo se passar todos esses 6 anos sem fazer as atividades, mesmo se parar as atividades e passar tanto tempo, é só começar do zero de novo. Tipo, o Kizu consegue fazer isso. É isso... É forte dentro de mim. Tá, claro que ambos... Eles, de que as vezes eu fãs e a banda, né, ficariam tristes com isso. Mas... Mas aí... Quando você percebe, sem se perder, você vai tá... Começando do zero. Mesmo se for só um live, conseguiremos provavelmente decidir o futuro do Kizu. E assim acaba esse vídeo. Ah! Então... É isso. Eu traduzi aqui diretamente pra vocês. Espero que você, que é fã de Kizu, goste. Passe pra quem é fã de Kizu, porque é muito importante. Acredito que o pessoal tá muito com medo. Então, o que deu pra entender, resumindo, é... Eles não decidiram, né. Eles preferem não fazer do que fazer com essa situação que tá. E eles vão decidir depois que ter esse live do dia 5. Praticamente vai ser isso. E mesmo se tiver que parar as atividades, não tem problema. Eles vão ficar tristes, mas é só começar do zero. Porque o Kizu é foda. E é isso. Também nesse dia, teve o Bagurago com a música Rock Band Is Not Dead. E, gente, palmas pro Bagurago. Vocês sabem que é uma banda que eu curto bastante. Já falei deles no meu canal. E eles estão com um novo baterista que entrou esse ano, né, uns meses atrás. Então, é o primeiro clipe que ele tá aparecendo. Maravilhoso. E eu super recomendo, gente, essa música. Não só a música, mas o álbum inteiro. O álbum que tem o mesmo nome já tá disponível nas plataformas digitais. Então, dá uma olhada no Spotify ou as outras plataformas, porque vale muito a pena. E o conceito também é muito bom. Eu amei o visual, né? O conceito também tá muito bom. Porque fala esse tema de que o rock no VK, o rock deles, o Bagurago, não vai morrer. E tá muito legal. Continuando. Dia 15, gente, tá a notícia atrás de notícia que é bom e ruim. Porque dia 15, o Sik2 voltou. Gente, vocês lembram? No final do ano passado, o Sik2 anunciou que ia fazer hiatus e ia começar um projeto novo. E o Roshi, que era o baterista, saiu. Então, ano passado, o Sik2 teve um caos. Eu fiz um vídeo só falando, só falando sobre isso, não, né? Nas notícias. Eu vou deixar aqui pra quem gosta de Sik2 nos cards. e criaram, começaram o Sik2, que foi em fevereiro. Aconteceu que veio o coronavírus e teve, assim, tudo errado, porque o Sik2 tem o nome de contaminados, né? Pelo vírus. Tipo, foi muito, assim, sem querer, né? Mas, enfim. E aí, o Sik2 ficou parado desde então. O Sik2 lançou algumas músicas. Não deu um retorno desejado, sendo sincero. Não teve um retorno muito bom dos fãs e etc. E aí, eles anunciaram, então, que o Sik2 vai voltar em janeiro do ano que vem. E vai ter um novo baterista. Mas não anunciaram quem vai ser. Anunciaram, assim, o vídeo no YouTube que tem os membros, mostra todos. E quando vai passar o baterista, tá tudo borrado, pixelado. Então, não dá pra saber quem é. Provavelmente, é alguém de cabelo vermelho ou que tem mecha, aplique vermelho, porque dá pra ver que essa parte aqui é vermelha. Mas não dá pra saber, gente. Pode ser alguém muito, alguém novo que vai debutar agora no VK. E também vai ter um novo single em janeiro do ano que vem. Então, vamos esperar. Dá pra ver um trechinho desse novo single nesse videozinho. Estou feliz por isso. E muito curiosa. Mas eu estou muito feliz ao mesmo tempo que o Sik2 vai voltar. Então, gente, o Yatos pode durar tipo meses ou anos. Não dá pra saber. Primeiro de janeiro, tá? Então, vamos virar o ano sabendo da notícia, porque lá já vai ser o primeiro, aqui vai ser o trinqueão. a gente vai virar o Réveillon com a notícia de quem é o novo baterista. E eu estou muito feliz. Enfim. Dia 18. Duas coisas, né? O Acme com o Rising Sun. O novo single, Rising Sun, que acredito que todo mundo já deve ter visto, porque no Insta está uma propaganda do caramba, né? Assim, é uma música que acho que veio para revolucionar o Acme. Acho não, tenho quase certeza. É muito boa. O Acme, eles têm músicas muito boas e eles estão crescendo muito e são músicas que eu não vi melhores, assim. Eu tenho que dar mais atenção para o Acme, eu confesso. Eles têm muitos fãs internacionais e estão disponíveis nas plataformas digitais. Então, Apple Music, Spotify, etc. Dá uma olhada no single do Rising Sun. E também, no mesmo dia, o Jiguzago, com uma música gigante lá, que eu não vou nem pronunciar, mas é do Ninja, né? Do Neko Ninja. E é bizarro. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Jiguzago porque, já falei várias vezes, eu não gostava. E essa música é uma daquelas músicas que eu não consigo gostar. É muito zoeira. Eu gosto de zoeira, gente. Eu sou muito fã de Gossan, vocês sabem. Mas nesse nível eu não consigo gostar. Então, se você que gosta do Jiguzago, vai lá. Eles têm bastante fãs internacional também. Eu vejo no Brasil que o pessoal curte. É uma música mais zoeira falando de um gato ninja e só tem gato no vídeo. Então, eles ainda não Neko Café, umas coisas assim. Enfim. E tanto que no título tá isso, né? O Neko Ninja. Do dia 19, teve o Desert maravilhoso com a música Your Song. E, gente, assim, toda vez que o Desert lança alguma coisa, eu já falei, né? É pra aplaudir de pé. É pra você parar pra assistir e enaltecer. Desert é, sim, um dos mais queridinhos da década da vez, né? São muito famosos no Japão, fora do Japão. E essa música é muito, muito, muito boa. O visual tá maravilhoso. O sol noiro platinado, meu Deus do céu. e a batidinha também fica muito na cabeça. Se fosse pra pegar melhores músicas desse mês, com certeza Your Song, gente. Se você não tem paciência pra ver tudo do que eu falo, vê Your Song e também a do Zaza, que eu falei anteriormente. Muito bom. Às vezes, eles colocam a música, a letra, no clipe. Dessa vez, não teve a letra no clipe. Mas já tá disponível nas plataformas. O Desert tem isso, né? Eles lançam na hora. Então, tá no Spotify também. é muito bom. Ah, eu quero trazer a letra dessa música. Enfim. Dia 27 teve o D. D. Vocês estão entendendo, né? Que o D é aquelas bandas que estão, ó, faz 20 anos, sei lá. E a música se chama Tsukiyonorenka. Essa música já é antiga. É de 12 anos atrás ou mais, se não me engano. 12 anos, mais ou menos. Só que eles lançaram a versão acústica. maravilhosa, tipo, D também merece muito respeito. Essa música é de um, é do álbum para os fãs, aqueles álbuns ilimitados. E interessante, esse clipe, né? Ele foi gravado tudo pelo celular. Tá escrito na descrição do vídeo. Foi o clipe inteiro gravado pelo celular. E o cenário é o cenário que eles gravam as coisas para os fãs também. tem todas as informações embaixo. Muito legal, muito bonito. E aí, finalizando esse vídeo, lembrando que se você lembrou de alguma coisa que eu não falei sobre alguma coisa que seja relevante, por favor, né? Pode comentar aí porque às vezes passa a partir do sim. Dia 28 teve o Mama. O Mama, ele lançou, ele vai lançar, na verdade, o Digital Single em janeiro. Só que o que eu quero chamar a atenção é que esse trailer, né? Eu não falo do trailer, mas é que às vezes precisa. Esse trailer que eles falam que vai ter o Digital Single aparece um discurso, se eu não estou enganada, tá? É um discurso do Hitler. Por quê? Não sei. Na verdade, o título desse novo single é Asilum. Não sei se é Asilo, né? Talvez. Asilum. E aí, passa uns bonequinhos embaixo, tipo de ditador. O primeiro tem um bigodinho, tipo, claramente. E depois começa, assim, umas palavras em alemão de um homem falando super forte, assim. Eu, mano, o que vocês estão pensando, mama? Tipo, juro. Pode ver, eu não sei alemão, obviamente, eu não sei quem, o que ele está falando e muito menos se é ele ou não, mas tudo indica que é. Pode ser que não, né? E eu queria levantar isso porque foi demais, assim. E aí vai ter um show do final do ano que chama Zetsubou Kyoiku, que é, tipo, Educação do Desespero, assim, a escolinha do desespero. Muito engraçado. Mama é uma banda muito boa também do ano passado, né? Agora, última notícia, não menos importante, né? É envolvendo uma terô-opera. Por quê? Bom, o guitarrista Jay, eu não sei se assim pronuncia, se é Jay ou Jay, ele anunciou nesse dia que ele vai sair no dia 14 de dezembro. Sim, muito recente, né? Geralmente, as bandas anunciam a saída, o hiato, essas coisas, com meses de antecedência, mas, no caso do Jay, foi muito recente, assustou muitos fãs, né? Eu não acompanho muito, mas eu gosto deles, então, eu não sei se já tinha algum indício que ele ia sair ou não, porque na nota oficial estava falando que ele chegou com um pedido, é um pedido no papel, né? No Japão. E apresentou para a agência e os membros conversaram entre si e realmente é isso, ele vai tomar o seu caminho diferente do Materou. e até a nota oficial estava falando para vocês apoiarem também o projeto que não se sabe se vai ter o projeto solo ou não, ele só falou que vai trilhar outro caminho para apoiarem o caminho novo do Jay e também do Materou, o Materou continua, né? Só lembrando. E aí, segundo a nota de cada um, o Jay mesmo falou que o que ele escolheu não está errado para ele, a decisão que ele tomou não está errada e que cada um agora deve continuar construindo o seu caminho e confiar nisso, né? Nas palavras do Sono, que é o vocalista, ele disse que a vontade do Jay era tão forte que não adiantava eles tentarem pará-lo, convencê-lo de algo que não adiantou. Ele disse que não há vontade de buscar outro guitarrista na situação de agora e que eles nunca vão conseguir fazer uma obra tão boa quanto foi Cronos, que foi meio que ele teve alguma intervenção e Human Dignity. O Jay está desde o Matero Opera por só quatro anos, né? Vale lembrar que o Matero Opera tem bem mais que isso, mas o Jay entrou só há quatro anos. Então, tipo, quase que eles pararam, né? Porque ele chegou à conclusão de que não dava para continuar sem o Jay, mas aí depois do live que teve dias atrás, eles, bom, conversaram com os membros e vendo que não dava para parar o Jay nem nada, eles decidiram continuar como o Matero Opera só com quatro e eles não tem nenhuma vontade de colocar nenhum guitarrista novo, então provavelmente não vai entrar se eles falaram desse jeito, né? E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de comentar, ver se você é inscrito porque é muito importante aquela coisa de sempre. Caso você tenha gostado, compartilha com um amigo, dá uma olhada nos vídeos anteriores que está sempre na descrição e na playlist de VK que eu tenho aqui também. Espero ver vocês em dezembro, né? final do ano com muita notícia boa com as melhores músicas do ano que eu estou louca para fazer também. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!